Um jogo de beleza invulgar e de uma simplicidade extraordinária. São estes os dois adjetivos que melhor podem explicar. Brothers, a tale of two sons. Eu posso dizer que sou um tipo que raramente se impressiona com jogos curtos. Mas este para mim foi genial. Foi uma aventura extraordinária que vivi com estes dois irmãos que queriam salvar o seu pai. O jogo começa com uma pequena introdução. Vemos um vídeo onde um rapaz muito jovem assiste ao afogamento da sua mãe sem que seja capaz de fazer algo para ajudar. Ele é muito pequeno e muito fraco para evitar tal desfecho. Pouco depois o rapaz chora na campa da sua perda. Sempre com o sentimento que podia e devia de ter feito algo mais para ajudar. Entretanto, aparece o seu irmão e percebemos que também o seu pai não está muito bem. Pois ambos os irmãos tomam transportá-lo para o médico. Ao chegarem ao seu destino, o médico diz não poder fazer nada. Os miúdos insistem que tem de existir alguma coisa que pode ser feita. E o médico fala de uma árvore mitológica que pode salvar a vida do seu pai. Mas que é muito longe. Assim, ambos os irmãos partem à aventura em busca do remédio que é a única maneira de salvar o que lhes resta. O pai. O mais interessante é que este jogo não tem falas perceptíveis nem grandes discursos emocionantes. Ou até um full motion video de ação brutal. Eles falam e comunicam numa linguagem estranha que não nos é perceptível. Mas passa toda esta mensagem que eu referi anteriormente de forma inequívoca e extraordinária. Brothers, a tale of two sons. Conta a aventura destes dois irmãos que tentam desesperadamente salvar o pai. Pouco tipo de músicas, falas, que não passam de monossílabos. Logo, voice acting é irrelevante. Mas é tudo mais do que suficiente para comover quem quer que seja. Um jogo independente nunca é sinal de grande grafismo. Mas neste caso, não é bem assim. Sem orçamento de casas como a EA ou a Ubisoft, fizeram algo extremamente bonito. Um grafismo que não tenta ser real. Não tenta ser perfeito. Não tenta ser nada que não precisa. Mas apenas quando nos instantes finais do jogo, o rapaz mais novo está a cheirar. A flor pela qual passava é que nos apercebemos que nos apaixonamos pela beleza deste mundo. Quanto ao jogo em si, é um jogo de um misto de plataformas com pequenos quebra-cabeças. Embora o jogo em si seja muito fácil, extremamente fácil, é sempre muito interessante que um jogo apenas rode à volta destas duas permissas. O jogo que nos diz que a violência nunca é a melhor solução e que existem alternativas para ela é sempre de louvar. Pois nos diz que correm, recorremos com maior frequência à violência do que devíamos para superar as nossas dificuldades. E surgiram sempre oportunidades para usar violência neste jogo. Como por exemplo, o rapaz que nos instantes iniciais deste mês, do mesmo, transtornou a vida aos dois irmãos, não os deixando progredir, pois chegou a impedir a passagem dos dois irmãos através de uma ponte, ou até fechando os portões da cidade, não os querendo deixar entrar e rindo desse fato. Estes dois irmãos deram sempre a volta à situação, evitando sempre conflitos. Não tem multiplayer, não tem finais diferentes possíveis de alcançar. Não é possível diálogos diferentes. Este jogo tem um 10 por simplesmente dar vontade de reviver a viagem épica destes dois irmãos. capazes das façanhas mais incríveis para salvar quem lhes é mais querido, pois não querem voltar a sentir a dor da perda. Super desafiante e divertido. Sentimos realmente envolvidos emocionalmente na tentativa destes dois irmãos de salvarem o seu pai. Normalmente sou o primeiro a reclamar quando os jogos são curtos demais. Mas neste título não sou capaz. Tendo em conta o baixo preço deste jogo, uma pessoa não se sente enganada. Acabamos o jogo em 3 ou 4 horas. Sim, é verdade, é muito curto. Mas são as 4 horas mais bem preenchidas que podemos ter num videojogo. Não interessa a idade. Nunca se é muito velho ou muito novo para se jogar este jogo. E o preço, muito dificilmente, deve de ser um obstáculo para os atualmente no Steam ou até na Playstation Network, que é extremamente baixo. E se metermos ao barulho as promoções sazonais que eles fazem, digo que se trata de um título praticamente obrigatório para todo e qualquer gamer que se preze. Um jogo simples e verdadeiramente maravilhoso. Nunca pensei dizer isto de um jogo independente como este. Mas é verdadeiramente tocando a força, a vontade e a determinação destes dois irmãos. Que tudo na vida fosse tão simples como a relação entre eles. Mas eu gostaria que um dia a vida fosse mais parecida com os... Não, neste caso não queria. Depois da dor e sofrimento e adversidades, já estamos todos fartos. Agora divirtam-se, que eu tenho mais que fazer. Ou não?